Sorriso Novo, Vila Nova Por uma vida com mais sorrisos Mais autoestima Mais autoconfiança Ri com vontade Sorri com confiança Nós em consulta com a doutora Rita e com a doutora Sónia Decidimos que adequado àquilo que eu tenho Seria a melhor opção O convencional não era o adequado Porque para aquilo que eu preciso O Invisalign seria mais confortável E principalmente mais rápido Neste momento é muito mais confortável Tê-lo nos dentes do que O tirar não se sente Portanto é cómodo, não altera aqui nada na minha retina É muito fácil Não altera O meu dia-a-dia Quando se trata de alimentação Para mim é muito importante Confortável Invisível Para quem trabalha com um atendimento É muito importante Aliás Até aos últimos dois meses Ninguém se apercebeu que eu usava Mesmo no trabalho E só as pessoas mais próximas Que convivem comigo Às refeições É que percebem Porque eu me levanto Para o ir tirar E em dolor O resultado foi perfeito Está melhor do que aquilo que eu esperava Não há mesmo palavras A nível de autoconfiança A própria mastigação é diferente Já não acordo com as gengivas todas cortadas Da mordida cerrada que eu tinha durante a noite Está tudo ótimo Está mesmo espetacular Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti